RABOOM Eu já não suporto ver meu bem chorando Brigando e lamentando do que a gente faz Joga a roupa na mala e diz que vai embora Depois que sai lá fora diz que não vai mais Mas que amor é esse que eu me apaixonei O que eu quero na hora só me dá depois Me xinga, me humilha, me deixa pisar Mas que amor safado é esse de nós dois Se ela vai embora eu fico me chamando Se ela não vai aí sou eu quem vou Mas é por pouco tempo essa decisão Quem manda é a paixão, a gente faz amor É briga de casal e já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede e ela me informa Me chama de seu homem, ela é minha mulher É briga de casal e já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede e ela me informa Me chama de seu homem, ela é minha mulher Ramon, 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 Sucesso É o Ramon, Brasil Ramon Mas que amor é esse que eu me apaixonei O que eu quero na hora só me dá depois Me xinga, me humilha, me deixa pisar Mas que amor safado é esse de nós dois Se ela vai embora eu fico me chamando Se ela não vai aí sou eu quem vou Mas é por pouco tempo essa decisão Quem manda é a paixão, a gente faz amor É briga de casal e já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede e ela me informa Me chama de seu homem, ela é minha mulher É briga de casal e já virou rotina E nessa confusão ninguém mete a colher Eu mato a sua sede e ela me informa Me chama de seu homem, ela é minha mulher Eu mato a suawise Eu mato seu homem, ela é minha mulher Eu mato a sua sendo Eu mato eu Eu mato a sua rua